Olha, eu sou professor universitário há 23 anos. Atuei em instituições privadas e no momento atuo em instituição pública. Sou professor da Universidade Federal, com muito orgulho inclusive. Mas para chegar a ser professor universitário, precisei caminhar muito, precisei lutar muito. A universidade para mim é um lugar sagrado, é o lugar da produção do conhecimento, é o lugar do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu não reconheço a universidade como o governo Jair Bolsonaro e o ministro da educação pensam. Eu não reconheço a universidade como lugar de vandalismo, de droga, de prostituição, de nudez. Se há alguns casos isolados que podem aqui e ali acontecer, isso não significa que podemos generalizar. Eu sou formado em ciências sociais pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em sociologia e doutorado em comunicação, mais precisamente em comunicação e cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Com muito orgulho também. Durante os longos anos que trabalhei na universidade privada e na universidade pública, tenho uma experiência que me ajudou muito a ser o que sou hoje. E nem na universidade privada, nem na pública, eu percebo a universidade tão distorcida como esse governo percebe nesse momento histórico que vivemos. Aqui no site Diário do Centro do Mundo, tem uma notícia sobre o deputado Hélio Bolsonaro, que ele quer um policiamento ostensivo nas universidades. Veja só o que diz a notícia. O deputado federal Hélio Lopes, que na campanha eleitoral do ano passado se titulou Hélio Bolsonaro e amigo do presidente Jair Bolsonaro, detalhou em entrevista ao programa em foco na Globo News, um projeto de lei 947-2019, que apresentou na Câmara dos Deputados defendendo o policiamento ostensivo das instituições superiores de ensino público. Na justificativa do projeto, o deputado argumenta que diversas instituições têm passado por problemas diversos na esfera de segurança pública, alguns causados por agentes externos da comunidade acadêmica, outros provocados pelos próprios integrantes dessas instituições. Para Hélio Lopes, em regra, os delitos cometidos pelos agentes externos estão relacionados a furtos, roubos e estupros. Mas de acordo com o projeto do deputado, dentro da comunidade acadêmica, multiplicam-se os exemplos de vandalismo, posse e uso de bebidas alcoólicas e de drogas ilegais e demonstrações espíritas de atentado ao pudor a título de manifestação artística. Mais uma vez eu quero dizer que eu não reconheço a universidade pública, principalmente dessa forma, como esse deputado e como o governo, o atual presidente da República, o seu ministro da educação pensa. A universidade pública é a que mais produz conhecimento, trabalha com tripé em ensino, pesquisa e extensão. Na pesquisa, a universidade pública é campeã. Não sou contra a universidade privada, mas a universidade privada produz muito pouco em pesquisa. Mesmo com todos os problemas que as universidades públicas têm até o momento, ela ainda é campeã na produção de pesquisa. Essas três universidades que foram tiradas, a princípio, os 30% dos recursos discricionários, são universidades de ponto, com conceito A, conceito 5. Então quando você, como governante, representante, chefe maior do estado, coloca a universidade pública como uma inimiga da população, criminaliza. Você está criminalizando a universidade. O que está por trás desta criminalização da universidade pública? É a tentativa de sucateamento delas e começa pela diminuição dos seus recursos. Eu coloquei em vídeo anterior, ontem, sobre esses 30% do corte anunciado pelo ministro da Educação, o Weintraub. Isso é totalmente legal, inconstitucional, desrespeita a autonomia universitária, autonomia administrativa, autonomia política, autonomia de conteúdo. Então percebam que o governo federal, ele está criminalizando fortemente, veementemente, a universidade pública. A universidade que serve para todos, para a produção do conhecimento. Se há casos isolados de isso, daquilo, são casos que devem ser analisados. Mas a universidade como todo, ela não pode ser criminalizada. Isso é uma violência. Eu já vi, inclusive, nos jornais de hoje, que alguns setores, por exemplo, a OAB, ela vai entrar com recurso pedindo autonomia universitária, ou melhor dizendo, pedindo a garantia da autonomia universitária. Vi também que o senador Randolfo Rodrigues vai entrar em questão com isso. A Andifes também vai entrar em questão, porque é totalmente legal. O governo não pode criminalizar a universidade sem nenhum dado concreto, sem nenhuma proposta concreta para a melhoria dessa universidade. Isso é uma violência. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. Espero que as autoridades competentes, que os professores, que os estudantes, que toda a sociedade acorde diante dessa situação. Nenhum país, nenhuma sociedade se desenvolve sem o desenvolvimento científico, seu investimento no ensino, na pesquisa e na extensão. Principalmente no que diz respeito à pesquisa. Se você corta a verba para água, luz, limpeza, você está quebrando o funcionamento da universidade. Você está colocando ela à deriva. E é isso que esse governo está fazendo nesse momento. Claramente se demonstra que essa atitude é para acabar com a universidade pública. Uma ignorância estupenda, absurda, inaceitável. Mas é preciso que a sociedade acorde. você não precisa ser a favor, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, a favor da esquerda, para defender a universidade. A universidade é lugar para todos. A universidade pública, principalmente, que todo cidadão colabora. O investimento é da sociedade. Então, nenhuma sociedade, nenhum país cresce sem investimento em educação, desde a educação básica até a universidade. E não é criminalizando, perseguindo ideologicamente que vamos ter um país melhor. Vocês não estão percebendo que essa polarização feita, principalmente agora com esse governo federal, nós temos um crescimento do ódio, perseguindo principalmente as universidades, os professores. Isso é absurdo, inaceitável. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo, isso deve ser aceitável. É preciso mais atenção de toda a sociedade para o momento histórico que nós estamos vivendo. Estão, declaradamente, atacando a universidade pública, atacando a produção do conhecimento, colocando o nosso país, a nossa sociedade, os nossos jovens à deriva. Depois falarei mais sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ativar o sininho para receber as nossas novidades, compartilhar e divulgar os nossos vídeos, que é muito importante para a ampliação do nosso canal, para a produção do conhecimento, a difusão do conhecimento. Conto com vocês. Até mais.